Música 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 Apesar de não valer o mal que eu tô perdendo Mesmo que você é uma estrela, descobri eu perco ela e ela Como eu vou falar do meu amor que eu tô sofrendo por amor E que ação não é dela, estrela descobri eu perco ela e ela Estrela descobri eu perco ela e ela Na 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 E aí